E aí carinha Entendeu mais nada? Não Ela não tá sabendo também? Não Ela não tá sabendo De verdade Parabéns papai Parabéns papai Tira as bolinhas Vai Rafa Tira as bolinhas É, mas ganha dor Parabéns papai Parabéns papai Parabéns pra você também Foi ontem Foi ontem Parabéns Parabéns Valeu irmão Deus abençoe Valeu irmão Muita felicidade Você tá ligado aqui Eu amei Ai meu Deus 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 Pera ai o que que é Mas você não gostou A chave irmão Nossa você Era pra ser Só que é o seguinte Só que é o seguinte Só que não deu alguma coisa Fiquei bravo hein Eu falei Cadê a chave mano Pra que o cara levou A moto não é mais minha Tá ainda bem aqui Eu esqueci de pegar a chave reserva Do seu moto Tá vendo velho Ai eu falei Vai na minha Da hora Vai ter que fazer um corte no meu filho Caçamos a chave pra desmontar aquele negócio de escapamento Que eu já Ah por isso que ele falou pra isso ai o bagulho É Eu já ia arrancar o negócio já Desde quando tá pronto esse negócio aí então Eu não vi Eu não vi E ela tá sabendo de tudo já Não Ela não tava sabendo Ela sabia Eu ia sair a fumacinha Ela sabia Eu falei Mano você vai no churrasco hein Eu vi que você perguntou a mão de vez Falei Você tem que ir no churrasco E agora Agora eu tô procurando vindo arrumado pra nós Pra saber Ai cara Vai sober hoje Agora Como é que fala aqui Eu posso tirar as bolinhas de lá Eu posso tirar as bolinhas de lá Ai Brenão Tira Já vai ligar Vai lá Rafa O Rafa Como que é Rafa Vai lá É O Rafa É isso mesmo Olha É Vai lá Vai lá Tá Eu acho melhor vocês Eu posso Eu vi o vovinho pra cá É Olô Vem pra cá Peraí Peraí Um, dois, três Peraí Olha Já liga e acelera Já liga e acelera Já liga e acelera Tira as bolinhas Tira as bolinhas daí Tira as bolinhas daí Gente Eita Eita Peraí A Vem Uma planta A eita Gente É Zé Peraí diretamente aqui de los angeles california só que não estamos aqui na pulpari do fiore daquele modelo que fala hoje é pulpari do iori papai me de papai a cara que ele é modelo e para mim menininha dessa vez um bar e O que é isso? O cara da foto estava lá. 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 O cara 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 estava lá. Tchau.